A suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Aí, ó, Toguro. Jorlan. Aí, ó, Tenente Breno. Cariani. Aí, ó, Paulo Muzi. Betão, ele comentou sobre eles e ele fez várias observações. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Vamos lá, então, Bela. Vamos puxar aí. É ou não é dos nossos com Betão, rapaz? Esse empresário aí que está fazendo sucesso na Ironberg. Aí, ó, Toguro. Ó, Toguro. Tiago Toguro. Isso daí é a lenda, né? Isso daí é a lenda. Esse, a nível de Brasil, assim, ele é um cara... Meu amigo, meu amigo. Toguro vira e mexe, a gente se encontra, manda mensagem. A gente não tem um contato diário, assim, né? Porque ele tem uma vida muito louca. Você está conversando com ele aqui, ele está em Miami. Ele vai para... Esses dias ele ligou, ele quer agora tocar a rede dele. Ele está com uma rígula de low cost, né? A mansão Maromba. Mas ele é um cara que inseriu a maioria dos... O Ramon veio do Aque para ir morar na casa dele, né? Olha que loucura, velho. Então, ele revelou, assim, a maioria das grandes estrelas que a gente tem hoje no Brasil, assim, foi o Toguro que revelou, assim... Eu estive lá na casa dele, lá também. É, na mansão Maromba, lá, né? Então, assim, ele é um cara, assim, que muito das pessoas que tem hoje, assim, dos caras que estão conhecidos, que estão vendo muito dinheiro, deve a ele, porque foi ele que revelou. Vários, assim, vários, assim... Que legal, velho. Os top 10, 7, foi ele que revelou, assim. Ele é um cara que tem um coração muito bom, nunca cobrou um real pelos caras, né? Tudo bem, né? E a estrutura dele está grande lá. De amanhã não tomou a casa dele, já está puxando para um lado. Tem uma casa dele, tem várias casas, né? Tem três casas lá. Eu acho que dos homens, né, do meio da Maromba, assim, ele é o mais... Que tem mais seguidores, né? Ele tem mais que o UZ. Ele está com 9 milhões. 9 milhões de seguidores, é. Você vê que, claro, que ele foi para todos os nichos, né? Ele, uma época, ficou no funk também, por ele fazer um trabalho na periferia. Mas ele é um cara super inteligente dos nossos e a gente tem que ser grato com tudo que ele fez aí pelo esporte. Quando eu fui lá também, eu me apoiarei com a construção que ele fez, que tem um lado... Tem essa rua aqui, a principal, e tem a outra rua lá longe. A casa vai do lado do outro. A casa vai do lado do outro. É assustador. É impressionante. Porque, assim, ele está comprando o quarteirão inteiro, assim, né? Ele está comprando... Então, assim, ele chega lá, ele faz lá... Pô, está escutando o som lá, daí o vizinho reclama. Quanto que a senhora quer? Ele é educado, né? Ele é educado. Ele é educado. Não, eu não quero vender, eu quero que abaixe o som, não. Eu quero comprar a sua casa, tal. Ele compra. E ele compra e vai aumentando, vai aumentando, assim. Essa que eu estou te falando que eu vi, eu estive lá faz pouco tempo. A casa é dos dois lados da rua, né? Assim, tem essa rua e tem a outra rua. A casa começa aqui e termina na outra rua. Eu estou te falando, eu vi. Mas agora ele está morando em uma cobertura em Moema. Ah, entendi. Do nada, do nada. Assim, ele estava na periferia, não, daí agora está... Então, assim, ele é muito doido, assim. Ele é muito doido. Não, eu resolvi, eu quero fazer um estudo. Daí ele está frequentando as academias de Moema. Ele, meu, ele é muito inteligente. Ele não dorme, ele tem sono, então ele dorme tarde pra caramba. Daí, de vez em quando, ele manda mensagem de madrugada. Eu falo, eu tenho família. Pô, eu não posso atender o telefone três da manhã. Ele fala, ô pai, atende aí. Atende aí, ô pai. Vai aqui, loucura. É, mas é um cara muito inteligente e é dos nossos, assim. É dos nossos. Eu gosto dele também. Foi muito legal comigo lá. Me mostrou toda a estrutura. Tudo. Tem um campo de futebol lá em cima. Tem tudo, é. Tem tudo. Tem um estúdio de podcast, não sei o que. Tem tudo. Tem uma coleção de carro dele lá dentro. Moto pra tudo que é lado. É impressionante. O cara faz acontecer. Aí mostrou o gelo. Ele tem um gelo. Tudo. A marca de gelo dele. Ele é empreendedor. Ele é empreendedor. Do jeito dele, mas ele é empreendedor. Ele vai ir daí. Não, tudo ele pega e lança. Não, a estrutura de musculação dele fica impressionado. Mas é muito grande mesmo. É um negócio assim que tu vai caminhando e pra tudo que é lado. Ela tem máquina pra tudo que é lado. É, tem que respeitar o querido mesmo. Então, fechou. Vai lá, próximo. Jorlã. Puta, Jorjô. Fluente no inglês. É. Ah, o Jorjô não tem como. O Jorlã é totalmente dos nossos, né, cara? É um cara super do bem. Um cara aí que também é referência, cara. O cara que tá brigando pelo que o esporte é hoje. O cara tá brigando há mais de 20 anos, né? O cara vem batendo nisso. O cara vive isso 100%. É um cara que tem um coração que não cabe no peito, cara. É um cara aí que acolhe todo mundo, leva na casa dele. Tá agora fazendo um projeto com a garotada nova, assim, que se espelha nele, entendeu? É um cara que, pô, é um irmão, entendeu? Hoje eu vejo o Jorlã aí como parceiro, como irmão. Um cara super leal. Totalmente dos nossos. Por tudo que ele fez no esporte e pelo ser humano que ele é. É, ele é muito dos nossos mesmo. Gosto muito dele também. Vamos lá, próximo. Aí, ó. Tenente Breno, que esteve aqui também com a gente. Tenente já esteve aqui, né? Teve, teve aqui também. O Tenente eu já tô mais... Puta, o tempo passa, né? Já faz mais de um ano que eu tô com o Tenente. Também, o mesmo trabalho que eu fiz com o Ramon. Como empresário. Então, você tem quantos atletas hoje? Na área eu tenho 180 atletas, né? De diversas marcas. Mas, assim, tem alguns... Ah, eu digo assim, é... É. Tem alguns que eu ajudo mais na direção da carreira, né? Tá bom. O Tenente eu já tô há mais de um ano com ele. O Jorlão ajuda bastante na... Ajuda a direcionar alguns contratos. Às vezes vem umas propostas estranhas. Que legal, viu? Que legal o teu trabalho. Então, a gente... Por mais que eu e o Jorlão a gente tem a mesma idade, mas eu tenho uma experiência maior no ramo empresarial, né? E, assim, eu aprendo muito com ele e eu consigo... Se for na competição, ele tem, né? Então, o Tenente, pô, o Tenente é um cara, meu... De todos que eu já trabalhei, é Tenente, né, cara? Exército, né? Então, você imagina, cara? Disciplina a fundo. O treinador dele fala pra ele comer X, ele corta no meio, assim, o negócio, cara... Não, porque é... Meu, eu nunca vi um cara igual, assim, cara. Ele nasceu pra isso mesmo. Tá brigando agora pra... Vai competir agora, né? Vai pros Estados Unidos agora buscando a vaga na Olimpia. Ele nunca se tornou pró. Tive com ele em Portugal, quando ele virou pró, virou profissional. Ele é da mesma categoria do Ramon, né? Aham. E só que vai fazer o pró-debut agora nos Estados Unidos. Mas é um mesmo super do bem, cara. O cara família, cuida da mãe, meu. Que legal, velho. Pô, trouxe a mãe de Minas pra cá. Meu, ele é um cara fora da curva, assim. Eu tive sorte, assim, de trabalhar com pessoas, assim, muito boas, né? Que é o exemplo ali do Ramon, o Jorlã. E ele é o futuro aí, cara. É um cara muito... Muitas marcas procuram ele pela identidade, pra ele ter essa pinta aí de modelo. Então, ele é um cara que você vê que ele já pega as marcas, as empresas, não só como atleta também, mas por ser um cara de família, né? Por ser um cara total família. E por ter essa pinta aí de modelo, aí de, assim... Então, tem várias marcas que procuram ele pra fazer esse tipo de trabalho, assim, né? Marcas de roupa, né? Então, ele é um cara aí que tá... Pô, durante esse um ano aí, ele multiplicou aí 300, 400, 500% aí o faturamento dele aí. Que legal. Pouca coisa, só a gente direcionando e tô super feliz aí de... Outro cara que é super leal, super bacana aí. Grande respeito. Dos nossos. Carinho aí total com o tenente. Muito legal. Vamos lá, o próximo. Cariani. O Cariani também cheguei a trabalhar com ele, trabalhei três anos com o Cariani, a gente teve uma história juntos aí trabalhando, assim, aprendi bastante com o Cariani, né? Aprendi bastante, acho que também uma relação, seja ela profissional, ou seja uma relação de marido e mulher, qualquer tipo de relação, tem que ser ganha-ganha, né? Sim. Então, assim, pra gente ficar três anos junto com uma pessoa, existiu o ganha-ganha. Eu acho que eu aprendi bastante também, levei alguns ensinamentos pra ele, a gente foi uma dupla que durante três anos deu muito certo, né? Acabamos tomando caminhos opostos, né? Ele seguiu com os negócios dele, eu segui com os meus, ele tá prosperando, a minha empresa continua prosperando, mas como profissional aí, o tempo, tudo que ele faz pelo esporte, não tem como a gente falar dos nossos, né? Ele é um cara que trabalha muito, né? Levou bastante o nome do esporte e hoje não estamos mais juntos, mas tivemos um tempo juntos, né? Então, assim, não tem como a gente não falar, né? Falar do esporte e não falar que é dos nossos, profissionalmente total, né? Ele teve comigo, teve ele e o Balestrin comigo, só quando era em Floripa, que antes era o mesmo canal, só que era o Nem Me Viu, o nome do nosso podcast, né? E aí passei pra cá justamente pro que eu tava explicando dos convidados, é muito, roda muito mais, funciona muito mais, eu vejo pelos números que eu te mostrei, né? Já passou de 5 milhões por mês, já. É, não, olha aí. Tava 5,200, acho, né? 5,300, 5,200. Eu tô feliz da vida porque cada vez que o óleo tá subindo, rapaz, com uma tela, olha de novo aqui. Vê se não tá aqui. Olha aqui, ó. Aqui, deixa eu atualizar aqui, ó. É, com 5,300,000 ao mês de visualizações. Tá bom, né? Pô, tá, tá legal. É um número bom porque a gente tá mal acostumado, Betão, né? 5 milhões, né? Muita gente, velho. É muita gente, né? Tá louco, eu tô feliz da vida, velho. Tá louco. Então, Cariani, como é que fica o Cariani, né? Como é que ficou? Não, dos nossos. Essa parte profissional, o que ele faz, aí poucos fazem, né? Então, não tem como a gente... É, o que eu falei, eu tive sim uma história, trabalhamos junto durante 3 anos, né? E como eu disse, né? Então, não tem como a gente não falar, por tudo que ele representa pelo esporte, não falar que é dos nossos, né? É dos nossos. Valeu. Paulo Muzi. Puto Muzi, cara. O Muzi... Teve aqui também. É, Muzi... Aí todos já estiveram aqui, né? Bota só os que tiveram. Você sabe o que eu vejo no Muzi, assim, uma coisa pessoal? O Muzi me lembra muito meu pai. Assim, a gente tem quase a mesma idade, mas o que me lembra meu pai? O Muzi é um cara que... Meu pai era assim, tudo que eu ia conversar com meu pai... Meu pai morreu, eu tinha 17 anos, né? Então, eu tenho uma recordação de mais novo. E o Muzi, tudo que você vai conversar com ele, ele entende. É incrível. É assim, você fala de qualquer coisa. Você cria um assunto, ele te dá uma aula. E fala baixo, levanta o tom. Sereno, sereno. Meu pai era assim, sabe? Meu pai lia muito, estudava muito. Então, qualquer assunto que você ia conversar com ele, ele te dava uma aula. E, puta, é um cara... Eu me espelho muito nele, assim, não só como empreendedor, mas como homem de família. Eu tento levar, assim, a minha vida muito parecida com a dele. Como ele trata a esposa, as filhas. Então, eu acho que ele... Como o Sebum é um embaixador, eu acho que ele é um embaixador de vida, assim. Além de ser meu amigo, meu sócio, né? Meu sócio em Floripa. É um cara super inteligente, né, cara? Então, eu me espelho em quase tudo. Até o treino físico, tudo. Pô, ele é um cara que... Eu não consigo ver nada de... Que eu não consigo me espelhar nele, né? E toda vez que a gente conversa, eu aprendo alguma coisa com ele. Eu gosto muito de... Quando a gente senta, a gente aprende, né? Foi muito legal a nossa conversa também. Não tem como, né? Dos nossos... A FU, a FU. É, três vezes a FU. Eu gosto muito de gente boa mesmo. Eu gosto muito de gente boa mesmo.